Vem pra cá, minha filha, vem correr para os braços do pai Cada vez eu te quero mais, eu se te dançar e viver Vem pra cá, minha filha, vem correr para os braços do pai Eu te quero cada vez mais, eu se te dançar e viver Vem pra cá, minha filha, vem correr para os braços do pai Eu te quero cada vez mais, eu se te dançar e viver Vem pra cá, minha filha, vem correr para os braços do pai Eu te quero cada vez mais, eu se te dançar e viver